A nossa equipe de reportagem nesse exato momento encontra-se aqui no bairro de Santa Eteovina, Rua Dalmo Reis, onde aqui, nesse local, foi cenário de crime, foi cenário de execução. Um rapaz, ele que foi identificado como Enderson Vasconcelos Venâncio, ele acabou sendo brutalmente assassinado a tiros aqui no local. Segundo informações de testemunhas que presenciaram o momento desse assassinato, que dois homens, encapuzados, inclusive usando colete à prova de balas, eles subiram exatamente aqui no condomínio, aproveitaram que a porta estava aberta e aí eles executaram esse rapaz identificado como Enderson. Em seguida também, os criminosos tentaram matar uma senhora que inclusive estava grávida. Ela acabou se safando, foi socorrida e levada para o hospital e para um socorro aqui mesmo da região que é o Delfina Aziz. Esse caso segue sendo investigado pela polícia civil através da DHS. Essa matéria e outras matérias você acompanha no site CM7 Brasil. Manaus e o Mundo cabem aqui.